Hei! 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 Um monte de militar maneiro? Primeira vez, né, cara? Antigamente os humoristas dos anos 80, 70 falavam assim Ai, na minha época a gente fazia show Ai, os militares ficavam lá na paraver o que a gente tava fazendo Aqui é a mesma coisa agora aí, ó Só que agora a gente mama os militares Gostoso, gostosão, gostosão Guaratinga, tá? Meu pó caiu porra, tô com o aboitatá, cê ganhais dos anos Maturidade, maturidade Você não tem cara de marinheiro mesmo? Tu é o que mesmo que você falou? Técnica de viciado? Técnica de viciado Ah, tá! Pô, técnica de viciado, eu falei assim, ó Esse caracudo deu pau aqui de novo Antigamente essa parada de marinheiro, tem gay na marinha, né? É, nada a ver, é isso Comi um da aeronáutica ontem, que boa Ih, ali Isso me lembra a história Rapidinho, rapidinho Eu tava ali em frente ao IME Aí eu vi que tava saindo alguém importante De dentro do quartel Fileira aqui, fileira aqui Parou um carro na frente O maluco chegou, irmão Trompete aqui, ó Eu não lembro como é que era a música Aí eu falei, cara, que porra é essa? O maluco sai com música Aí os caras tavam lá, né? Pela posição de militar aqui, ó Só que tinha um dos militares Que tava assim, ó Boa tarde, irmão Tinha uma dúvida com você? Esse cara que saiu aí agora Com música e tudo mais É o quê? Ele é patente alta, né? Falou assim, é, o coronel Falei, caraca Meu pau não tem chapéu Esse cara já não faleceu Toda vez que ele sai É essa parada de trompete, de música Ele falou, é sempre que ele aparece aqui E vai embora É o mesmo procedimento Eu falei, caraca, que palhaçada, né? Aí ele virou como um bom militar Nem fala, é um saco Aí eu falei, gente, gente Maravilhoso, maravilhoso E Nerda Marinha, Nerda Marinha, né? Problem? Action!